Música Fala galera, beleza? Estou assistindo aqui mais um vídeo E bom galera, antes de começar aqui o vídeo Eu peço que vocês já deixem o seu like, mano Pra apoiar aqui o canal Eu sei que até agora eu não estou gravando Minecraft Que é o conteúdo principal do meu canal Mas vai sair Beleza galera? Vai sair coisa top pra vocês Bom, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Um jogo como, mano Como o Battlegrounds Tá muito popular Eu dei uma pesquisada na Play Store E véi, deixa eu tirar esse som Mano, eu achei Esse jogo aqui Estilo Minecraft, eu acho que é Estilo Minecraft, estilo Roblox, não sei Mano, estilo Battlegrounds Tá ligado? É muito da hora A gente só clica aqui em jogar Aí tem Batalha Real Que é você contra as outras pessoas Luta da equipe Que no caso tem duas equipes Uma vermelha e uma azul E Zombie Que vocês podem ver que ainda não tem Beleza? Vai vir em futuras atualizações Bom, vamos aqui em Batalha Real Bom galera, continuando aqui, mano É assim o gráfico do jogo Eu acho que isso aqui é mais Roblox Do que Minecraft, mano Eu acho que é mais Roblox, velho Na moral Mas tá muito da hora, mano Muito da hora, beleza? Aqui tem umas coisinhas aqui Que não parece muito com Minecraft Então acho que é mais Roblox É, parece mais Roblox, mano E tá guardando os jogadores, velho Vocês podem ver ali Que eu tenho quatro aliados E quatro pessoas no time Contra Contra mim Bom galera, começou aqui, mano E como vocês podem ver Começa com todo Jogo de sobrevivência E Batalha Royale Dentro de algum avião De algum helicóptero Eu acho que eu vou descer aqui Porque tem uma casinha ali Opa, peguei uma arma Beleza, bora pegar o carro agora Como que eu pego um carro, mano? Acho que eu clico no carro Ah, eu tenho que abrir Nossa, que da hora, galera Disse eu não sabia Eu tenho que abrir Eita, peguei o carro Opa Tá rolando tiro Tá rolando tiro Acho que é pra cá, ó Eita, porra Eita, porra O cara aqui O cara aqui O cara aqui Bora matar Mata, 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 mata 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 São dois caras do meu lado Velho Bom, galera O vídeo foi esse, mano Eu espero que vocês gostem Limpa, baixa o jogo Tá aí na descrição Beleza? Deixa o seu like E o comentário aí Vai ajudar pra caramba Valeu, valeu E fui E thumbserve E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.